Salve, galera! Aqui quem fala é o Alexandre, do ConnectCast. Se você quer trabalhar com YouTube e ganhar até 3 mil dólares no seu primeiro mês de amunerado, é só seguir o que esse cara fala no curso dele. Então, se você quer ganhar dinheiro com internet e YouTube sem nem precisar aparecer, confere o primeiro link na descrição. Aquela frase clássica que todo mundo fala. Não, a nossa geração atual é muito mimimi, é muito frágil. Eu acho que é uma geração diferente. Mas se ela é pior, a culpa é nossa. Que viemos antes e deixamos tudo preparado. Não é? De alguma forma é isso. Eu vejo de maneira diferente. Eu vejo que cada vez mais as coisas estão mais fáceis e isso gera uma certa acomodação. Ponto. Existem os ladrões de dopamina e eles podem afetar o nosso desempenho, Andrei. Por quê? A gente, ao longo da conversa, eu tenho reparado que as melhores recompensas são, de fato, no longo prazo e são as mais difíceis de exercer. Porque se a gente não traçar micrometas para ir se recompensando e dando aquele jatinho de dopamina que vai nos estimular diário para manter o longo prazo, a gente não vai chegar. Só que se eu não conseguir dopamina com a meta que eu tracei, eu vou no celular e escolho algo que quero ver e aquele algo aparece instantâneo. É dopamina de alguma forma. Certo. Seja lá o que for. Na sua época que você ia para a escola e queria ver He-Man e eu também, a gente só tinha um meio dia para ver. Perdeu, acabou, meu amigo. Vai fazer o que tem que fazer. Hoje você vê na hora. Isso atrapalha de uma certa forma, Andrei? Porque a pessoa pode começar a trocar a dopamina da meta diária não atingida pela dopamina do que você escolhe. Seja o iFood que você pede atendido em 15 minutos, seja o celular, seja lá o que for. Isso atrapalha de alguma forma? É bom tirar isso da reta? Como é que você vê? Com certeza, Alexandre. Inclusive, coincidentemente, esse vai ser o tema do meu próximo episódio do podcast. Juro que eu não sabia. Você nem falou. Pois é, coincidência. Porque eu li vários trabalhos justamente sobre isso. Porque muita gente me pede isso, cara. As pessoas, quando eu abro, assim, ah, o que vocês querem que eu fale no podcast? Sono, pedem pra caramba, claro. Mas o pessoal me pede muito para falar de vício. Sim. Inclusive, um dos episódios, que talvez tenha sido o que você assistiu, não sei, que mais bombou lá no episódio, tem mais de 500 mil, é um sobre jejum de dopamina. Então, tem toda essa discussão sobre dopamina, tem todo um mal-entendido sobre dopamina. Dopamina não gera prazer. Dopamina é um sinal químico que gera motivação para exercer esforço, aproveitar para fazer esse parênteses. Diferente de endorfina, né? É, a endorfina, seatorina, tem mais a ver com prazer e bem-estar, né? Mas prazer é mais do que químico. Tem vários processos por trás. Mas, enfim. E a galera me pede muito para falar de vício. Vício nem percebido como vício, né, André? Não, exato. O que eu entendo é que as pessoas, de um modo geral, estão tendo muita dificuldade em controlar a vontade delas para as coisas que elas têm que fazer ao longo do dia. Atualmente, parece que é muito fácil a gente, entre aspas, se viciar. Eu digo entre aspas porque, do ponto de vista médico, tem muita coisa que a gente não pode chamar de vício. Mas aqui, pra nossa conversa, vício, vamos entender que celular pode viciar, exercício físico pode viciar. Rede social. É pornografia, interação social. Essas coisas todas, vamos supor, a pessoa... O que seria o vício nesse caso? A pessoa fica com uma motivação exagerada praquilo, em detrimento de outras. Perfeito. Então, a pessoa... Imagina assim, o seu cérebro tem um leque de coisas pra fazer. Dependendo de como que você encara cada uma dessas coisas, o seu cérebro pode começar a funilar sua motivação pra uma coisa. E não tem motivação pras outras. Esforço é menor, celular tá na mão. Isso. E aí, quais tarefas saem ganhando? Qual que é a tarefa mais fácil a gente se viciar? Quais tarefas são mais fáceis de gerar motivação e fazer a gente querer elas? São justamente aquelas que têm uma recompensa alta, rápida, esforço baixo. E ao longo do desenvolvimento da nossa sociedade, ao longo do passar do tempo, e isso vem continuando nos últimos anos, tem sido cada vez mais fácil ter acesso a coisas que geram prazer imediato e que exigem pouco esforço. Você citou alguns exemplos aí. Pornografia tá à distância de poucos cliques da internet. Jogos. Os jogos, Alexandre, jogos de computador online, eles são projetados pra te deixar motivado. Então, a gente tem toda uma tecnologia sendo desenvolvida pra te roubar sua motivação. É isso. Não é só coisas naturais que potencialmente geram benefícios. A gente tem a tecnologia em si sendo desenvolvida no sentido de te fazer ficar, entre aspas, viciado nela. Redes sociais, jogos, eles são desenvolvidos com essa finalidade. Por quê? Grana. Sim, prendeu você na plataforma. Quanto mais tempo você ficar no Instagram, melhor pro Facebook. Pra meta agora o nome da empresa. Quanto melhor você ficar no jogo ali, melhor pro jogo. É a regra do jogo. Então, assim, atualmente, infelizmente, talvez, a gente tem muito acesso a atividades muito recompensadoras que exigem pouco esforço. Quem sai perdendo são justamente as tarefas que exigem muito esforço e a recompensa tá longe. Como eu disse, nosso cérebro odeia esperar. Esses mecanismos que promovem liberação de dopamina, eles são muito sensíveis ao tempo, à distância. Se o cérebro ver uma recompensa, quanto mais longe ela tá, menos dopamina. Por isso que eu disse que é importante ter metas diárias pra você ter uma espécie de recompensa, que seria alcançar a meta, pelo menos no mesmo dia, né? Sim. Porque se o cérebro visualizar só a recompensa daqui a um ano, putz, vai ser difícil liberar a dopamina. Existe uma relação química entre a dopamina e a vontade de fazer? Sim. Porque se existe essa relação química, eu posso sabotar a minha meta, a partir do momento que eu peguei meu celular, procurei algo, me insatisfiz e guardei. Pode acontecer de eu dar aquela relaxada. Não, o problema... Sim, ponto um. A liberação de dopamina numa certa área do cérebro tá relacionada à sensação de vontade, tá? A vontade... Agora, por outro lado, que fique claro, você não sentir vontade não quer dizer que você não esteja motivado. Por exemplo, você pode... Você foi escovar o dente por algum motivo, você teve algum grau de motivação, mas necessariamente sentiu uma vontade grande. Perfeito. Tá? Então, assim, tudo que a gente faz tem um motivo, tem uma motivação, mas necessariamente você sentiu muita vontade. Aí, agora, de fato, tem algumas tarefas ao longo do dia, essas que tem muita recompensa alta. Você tem um exemplo bom aí. Celular. Você talvez nem tenha se dado conta de ter sentido vontade de pegar o celular. Não. Na hora que você se deu conta, você estava com o celular na sua mão. Isso se tornou um hábito. Esses comportamentos que têm um motivo, motivados, que é pegar o celular e mexer nele, por exemplo. Que você repete muito, eles tendem a ficar mais automáticos. E aí, a etapa de sentir vontade começa nem a acontecer mais. Nem precisa mais. Involuntariamente. Seu cérebro pula direto para realizar a tarefa, é quase que automático. Mas involuntariamente eu não estou pegando a recompensa. Involuntariamente. Então, digamos, eu vou dar um exemplo bom. O pessoal que está assistindo o vídeo aí deve estar passando por isso nesse exato momento. Você está vendo alguma coisa, está estudando, está lendo, de repente está com o celular na mão. Fato. O que aconteceu, pessoal? Aconteceu o seguinte. Você estava engajado em uma tarefa que tem algum objetivo. Deixa eu prestar atenção no Andrei. E aí, seu celular vibrou, acendeu. E isso serve como um gatilho para o seu cérebro ligar o circuitinho para fazer você pegar o celular e mexer nele. É uma coisa que você já fez tanto que ele automatizou, ele transformou num hábito. O nosso cérebro faz isso. Aqueles comportamentos motivados que você faz muito, você faz tanto que ele meio que fica muito bom em fazer, ele meio que automatiza. De modo que você nem precisa mais prestar atenção para fazer aquilo. Certo. Nem sente vontade, então você só faz. Comportamentalismo tem a ver com isso, Andrei? Sim, é um comportamento que você automatiza. É um hábito. Isso é o hábito. Hábitos são comportamentos automatizados. Pegar no celular é um deles. E aí você mexe, você acorda e fala, putz, não era para eu estar mexendo no celular. E o problema do celular é o seguinte, ele é muito bom em roubar a sua atenção. Por quê? Interação social está ali, você pode rir de um meme, você pode receber uma mensagem, é um like, é não sei o que lá. Nossa vida está naquela merdinha do celular. Então ele tem um potencial muito grande, ele tem um valor muito grande na vida de quase todo mundo. E outro ponto, o que você faz nele, Instagram, os aplicativos, eles são projetados para te manter neles. Então na hora que você começa, você entra num loop, como se fosse um... É quase igual as pessoas que são viciadas em caça-níquel, em jogatina, em jogos. Sim. É o mesmo princípio biológico. Você, a cada movimentação ali, o seu cérebro está procurando uma recompensa. Talvez no próximo post você dê uma risada. Talvez no próximo post você vê uma coisa legal de alguém. Talvez no próximo post... Entende? É como se a pessoa estivesse puxando e na próxima alavanca que você puxar, talvez você ganhe moeda. Vai vir um jackpot ali agora. E aí você fica ali, cara. É aquele negócio que te prende. Sim. É o seu cérebro projetando uma possível expectativa daqui a pouco. Daqui a pouco eu digo daqui a um segundo. Daqui a pouco. Daqui a pouco. Daqui a pouco. Isso é, Alexandre, uma bomba, uma bela de uma armadilha para te manter engajado naquela merdinha ali. E perder suas metas. E perder e deixar passar as outras tarefas. Então... Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.